Olá, tudo bem com vocês? A galera sempre me pergunta sobre o Galaxy Note 10 de 256 e se vale a pena. Galera, é muito espaço. Eu nunca cheguei a utilizar tanto espaço assim nos meus smartphones. Mas, cara, vale super a pena, super recomendo. É um modelo de grande sucesso. A galera tem curtido bastante. Ele é rápido, tem uma tela gigante, faz imagens sensacionais, incríveis. Na minha opinião, vale super a pena o investimento, tá? E eu sempre que trago um item aqui no canal, eu também faço uma pesquisa de preço. Eu tento encontrar aí uma oferta do melhor preço do Brasil que eu consegui encontrar pra poder deixar um link de referência pra você aqui na descrição. E foi exatamente isso que eu fiz com esse modelo. Então, acessa o link aí embaixo. E se você adquiriu o seu, volta aqui no canal e compartilha a sua experiência com a gente. Mas ele é muito bom mesmo. Eu gosto de todos os detalhes desse smartphone. Ele tem sido muito bem avaliado. O que a Samsung fez aqui é inacreditável, galera. Ele é muito bom. É muito rápido. Tem muito armazenamento. Dá pra jogar. Dá pra trabalhar tranquilamente. É uma linha super nobre aí. Super prêmio da Samsung. Eu indico e, mano, é muito bom mesmo. Não é à toa que eu tô trazendo um vídeo aqui falando deles no canal. Porque vocês sempre perguntam sobre a linha Galaxy, né? E, cara, a linha Galaxy é muito boa. É uma linha muito profissional mesmo, galera. E além de ser um designer bem bonito. É muito leve, tá? Acesse o link aí na descrição que você vai poder ver várias informações, né? Várias características da ficha técnica. E se tiver alguma coisa sobre esse smartphone que você não sabe, que você não conhece, volta aqui e compartilha comigo que aí eu respondo você, tá bom? Mas eu super indico. É um modelo simplesmente sensacional que eu gosto bastante, galera. Então acessa o link aí na descrição pra você poder conferir. Se você gostou desse vídeo mais rápido, deixa seu like. Aproveita pra se inscrever aqui no canal, clicando no botão vermelho aí embaixo. Ativa também o sininho pra você receber notificação sempre que sair vídeo novo. E compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Isso vai ser muito importante pra você também ajudar o canal a crescer. Ou quem sabe aí você compartilhando no grupo do WhatsApp da sua família, dos seus amigos, do seu trabalho, você não ganha um Galaxy Note 10 aí de 256 de presente de alguém, né? Que gosta muito de você. E sempre que você compartilha um vídeo aqui do canal também, você também ajuda o canal a crescer e a se desenvolver. Então compartilhe, tá bom? O link tá aí na descrição. Acessa, confere. Se você curtiu, se você adquiriu, se eu volto aqui, deixa nos comentários que a sua opinião vai ser muito importante até pra você ajudar mais pessoas que estão chegando aqui no canal. A gente se vê em um próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.